Tem bastante gente, a festa tá bombando, só amigos, graças a Deus, não tem problema nenhum, super sadia a festa. O tempo ajudou também. Ajudou, a gente fez um baita som. Mas olha, vocês estão aqui também num lugar maravilhoso, né? Na beira da piscina. Na beira da piscina não, na beira da praia. Pé na areia, pé na areia. E a casa é casa de cinema, viu, Nelsinho? A casa é sensacional, a casa. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver pro ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo. Espero que quem não veio, venha, certo? E muito, espero aí contar com a presença de todos aí. Bom, Guarulhos, olha, eu queria que vocês aproveitassem aqui, você, Choco, você vai ser o porta-voz aqui. Fala um alô a Guarulhos aí, fala pro pessoal de Guarulhos, que tem próxima, né? Tem próxima, a ressaca da festa tá vindo, pode aguardar, quem não pode vir pra praia, teve aqueles probleminhas, perdeu mesmo. Mas vai ter ressaca em Guarulhos e vocês não vão perder, gravataria vai estar sempre junto aí, fazendo muita festa boa pra vocês. É isso aí mesmo, então convidando o pessoal. A gente não tem data e nem local, mas provavelmente vai ser no 360. Nosso amigo Kek aí prestigiou a gente e talvez vai ser lá no 360. Vai ser bem legal. Muito legal, espero vocês aí na ressaca aí, no 360 e... Kek, o Kek, vem cá, Kek, vem cá, Kek. Vem cá, vem cá. Kek tá ali? O Kek, agora a ressaca dessa festa legal tem que ser no 360, né? Não, com certeza, com certeza. Essa festa tá bombando, tá louca demais. E tem que ser a ressaca, tem que ser lá, né? E só que nós somos maresias, lá em Guarulhos já sabe onde nós vamos parar, né? Lá na maresia. 360. Lógico, com certeza. Demorou, vamos bombar o 360 também, vamos encher lá. É que eles tão falando aqui que a ressaca tem que ser lá, pô? Não, é lógico, uma festa maravilhosa dessa, gente linda, só pode ser lá no 360. Olha, encerrando aqui com essa galera legal aqui direto de maresias e sempre falando até mais. Vamos falar até mais, não? Então vamos lá. Até mais! Tchau, tchau!